Thiago, eu acho que não é aqui não, porque o mapa tá falando que é ir no reto pra lá, ó. Pra cá? É. Mas não tem estrada aqui, tio. Tem essa estrada aqui, ó. Tem essa e a do lado direito. Tem a do lado esquerdo e a do lado direito. Mas eu acho que isso aqui não é nem estrada, gente, porque, ó, não é nem estrada isso daqui, é só uma entrada. E reto não tem, ó. Tá longe. Tá, tá mais ou menos, é. Mas é que tá falando que aqui é reto. Galera, é o seguinte, é, a gente tava fazendo a investigação em procura de almas e a gente conseguiu uma comunicação com um menino. Ele se chama André. E a gente conseguiu pouca, pouca informação dele e a gente tentou, o El tava tentando pesquisar, ver se tinha alguma reportagem, alguma coisa sobre esse menino da época. Que é uma estrada muito antiga e acabou não encontrando. Só que ele acabou encontrando uma reportagem que tinha, perto dessa estrada, tinha essa outra estrada aqui, que duas macumbeiras foram assassinadas numa encruzilhada. Parece que elas estavam fazendo trabalho e foram assassinadas. E a gente tá vendo esse encontro local, porque o pessoal fala que é assombrado, né, Wellington? Aí na coisa. Na encruzilhada, o pessoal usava as encruzilhadas aqui pra fazer macumba. Então aqui, assim, parecia muita coisa feia, muita coisa pesada. Então a gente tá vendo esse encontro, essa encruzilhada, essas macumbeiras foram assassinadas. Então elas foram assassinadas no mesmo lugar que elas faziam as macumbas. É, provavelmente elas estavam fazendo o trabalho e foram... Jesus, ela não... Antigamente também... Porque, na verdade, assim, ó, a macumba, ela é uma religião, certo? Sim. E tem gente que... Usa pro bem e pro mal, né? Usa pro bem e outros usa pro mal. Mas tem gente que não gosta e de pessoa que é macumbeira e pode ter feito isso aí. Bom, vamos tentar continuar andando aí, ver se a gente acha. Vai pra lá? Ah, vai ter que ir, né? Ah, pra cá é reto, não dá, ó. Não, aqui não tem estrada. Pode ser que tinha de galante. É, pode ser que tinha. E agora fizeram outra estrada. Será que nós não achamos alguma outra entrada aqui, assim? Vai reparando aí, gente. É, vai olhando. Vai olhando pra um lado, pro outro, vê se encontra alguma... Alguma estrada que sobe, né? Não, mas parece que lá em cima também, Tiago, parece que vocês estão vendo sombra de árvore, ó. Árvore? Sei lá, tá muito escuro. Às vezes a gente fica pensando que é casa, alguma coisa, mas tem luz, não tem nada, né? Ué, na reportagem aí que você viu, o corpo das duas macumbeiras estava aqui, nessa cruzada? Aham. Foi tipo assim, mataram, executaram e deixaram o corpo no local. Mas na reportagem não fala como que mataram, nada? Uma estava com o pescoço cortado. Credo, gente. Tentaram degolar ela. E a outra estava morta, tipo, machucada, assim, estava morta. Não sabe, não cheguei a ver como que a outra foi morta. A velha foi espancada e cortaram a... Cortaram a... Que horror, gente. Ou vai saber, talvez estavam até fazendo um tipo de ritual com elas. Então, vai saber se não é da mesma... Como que fala assim... Não sei como que fala a macuma, como que fala, mas nós seria da mesma religião, né? Talvez... Entendi, galera, sobre como que funciona a religião da... Sejam os próprios... Pessoal deles ali, que não gostou de alguma coisa, vão matar as duas. Ou a própria eles mataram, sei lá. Cara, mas olha como que essa estrada aqui é sinistra, né? É, tem assim, cara. Macabro, não é? Aham. E não tem nem luz, certo, cara? Mas, por exemplo, no GPS estava falando que tinha uma estrada ali, pra cima. Então, ali, antigamente, era uma cruzilhada. É, pode ser, mas... Será que não pode ser desse não? Ó, aqui é uma encruzilhada, não é? Aqui é, hein? Aqui é uma. Ó. O sinal estava fraco, já perdeu o sinal de GPS, Wellington? Aqui é uma encruzilhada, né? Aqui é, Thiago, ó. É a estrada de lá. Da onde nós veio aqui, de lá, ó. Aqui é, amor? Aqui caiu o sinal. Perdeu o sinal? Perdeu. E agora, será que é aqui? Eu não sei. Vamos dar uma olhada aí? Vamos. Ó. Vem. Ó, a estrada vem dali. Vem daqui também a estrada, ó. E aqui? Não, não tem nada. Tá, mas aí vai ver nem... Fazem mais, né? Vai ver nem aqui. É, vai ver. Então. Não é? Ou, às vezes, já faz tempo também. Tem uma árvore ali que me sismou, essa árvore. Olha aí. Onde? Nossa! Vem ela lá em cima pra mim. Ó, ó. Tá ouvindo? É o Bluetooth? É o Bluetooth? É o Bluetooth, não. Tá tentando se comunicar, gente? É um sinal isso? Vem pegar ela. Cadê ela? Gente, tá fazendo barulho nem, Senar? Vocês estão estando? Estou morrendo. Não, minha lá. Deixa eu ver. Não sei. Estranho, né? Vamos tentar se comunicar? Pessoal, a gente vai tentar se comunicar aqui pra ver se a gente consegue alguma resposta. Porque a caixinha começou a fazer barulho sozinha, né? Foi. Se tiver algum espírito aqui, eu peço que se comunique comigo. O que seja que você estava tentando se comunicar. Vamos de perto daquela árvore ali, olha. Olha assim, vem cá. Deixa o carro tudo aberto assim. Não, mas não tô molhando, pô. Não quero. Essa árvore estranha. Estava fazendo uns barulhos lá em cima. Será que era passarinho? Olha, tem uma casinha de um de barro ali, olha. Eu peço que você se comunique comigo. Olha as marcas que tem, né? Não, onde? Nossa, preta aí, olha. Tem algum espírito aqui? Gente, olha aqui. É eu, né? É eu, né? Quem é você? Tem um monte de roupa. Olha, tem roupa aqui, Thais. Cara, será que fazer um trabalho aqui? Isso aqui, ó. Senta lá. Ó. Quem é você? Célia. Eu também entendi isso. Você se chama Célia? O que é isso, gente? Olha isso. É assim, mano? Entendi isso. Eu também. O que é essa marca nessa árvore? Pergunta pra ela. O que é essa marca aqui? Essa árvore é toda marcada, tá vendo? Olha aí, volta aqui. Gente, por acaso, você é uma das mulheres que foi assassinada aqui, fazendo trabalho de macumba? Por quê? A gente queria saber a sua história. Sim, é você? Não, não. Vamos dar uma olhada naquela roupa ali. Célia, você era uma dessas mulheres? Ó. Um monte de coisa estranha, né? Ergue essa roupa pra ver se tem alguma coisa embaixo. Mãe, o que é isso? Cara do céu. Mãe, o que é isso? Abre. Olha, ele pega numa manga, ó. Não, pega numa manga aqui, ó. E o Hélito pega na outra pra me ver. Acho que é uma blusa, ó. Bem velha, ó. Bem antiga. Você viu o que ela falou? Não. Era o espantalho da encruzilhada. Quê? Espantalho da encruzilhada. É, ó. Por que espantalho? Porque geralmente eles colocam comida. E vem urubu, vem bicho. Então eles ponhavam espantalho pra não... É isso? Ponhavam espantalho pra espantar os bichos, pra não comer as oferendas? É isso, Célia? Célia, é isso? O que é isso, mano? Então era aqui? Mas tá certo? Aqui foi onde as mulheres foram assassinadas? Fazendo trabalho de macumba? Você é uma dessas mulheres? Show. Acho que você tá fazendo muita pergunta. Faz menos. Pra gente tentar entender melhor. Quem era a outra mulher? Sarah? Sarah? Minha irmã? Ela é a tua irmã? Isso? Vocês duas que foram assassinadas aqui? Rescutaram? Isso daí não era bicho, não? Parece que pulou de um galho pro outro, cara. Fui eu. Você que pulou de um galho pro outro? Tô aqui em cima, falou. Você pode aparecer? A gente não tá conseguindo te ver. Sim, hoje. Ela tá em cima da árvore, amor. Depois que ela foi olhar pra cima aquela hora? Não sei. Célia. Você pode nos contar o porquê que assassinaram vocês? Escutou? Escutei, amor. Falou meu nome. E falou daqui, ó. Falou Tiago, veio daí. E não foi pelo Sprit Box. Não foi pelo Sprit Box. Falou Tiago. Você escutou até isso? Aham. O meu nome, cara. Meu Deus do céu. O que aconteceu com vocês? Passou um negócio ali atrás, gente. Passou um negócio correndo ali atrás de preto. Não sei se era de preto ou é porque tava tudo escuro. Célia. Quem fez isso com vocês? Aquele mangá também continuou vagando aqui? Não sei, cara. E por que que gritou aqui e não gritou pelo Sprit Box? Célia. Ai, meu Deus do céu. Eu ia conhecer uma pessoa. Ai, meu Deus. O que que é aquilo? Parece que não deve ser achado. Eu acho que é um tronco, Elito. Célia. Célia. Eu acho que ela tá lá em cima, cara. Quem fez isso pra vocês? Nossa, o avião passa pertinho aqui, amor. Parou de falar? Parou de falar? Célia, fala com nós. É Célia e Sara. Olha, Thiago, o avião baixinho. Então, cara... Pô, que local sinistro é esse aqui, cara. E falou meu nome ali, cara. Falou. Então? Será que é a Macumbira que chamou meu nome? Eu não sei, amor. Então nós tá certo nessa encruzilhada aqui. Hã? Nós tá certo nessa encruzilhada. Nós tá certo, cara. Célia? Isso aqui eu falei, isso pode aparecer. Ela falou agora? Não. E ela tava lá em cima, você viu? Ela pulou. Sim, cara. Nossa, então... Oi, tudo arrepiado. Isso aqui, cara. Foi estranho, cara. E agora não fala mais nada? Não tá falando nada, ó. Ó, tá comunicado. Caraca. Pessoal, vocês acham que a gente tenta voltar aqui outra hora, outro dia? Pra tentar fazer uma comunicação de novo? Porque ficou meio estranho, ficou meio vaga essa história aqui. É um local longe pra caramba, mas a gente não pode voltar, cara. Então. Eu queria saber mais sobre isso aí, cara. O que que aconteceu? O que que assastaram ela? Não, mas a história então é verídica. Escutei um negócio, gente. E ó, o estranho foi que chamou meu nome ali, cara. Cara, tá estranho, hein? Tá estranho daqui. Tá estranho, cara. Pessoal, comenta aí se vocês querem que a gente volte aqui de novo pra tentar uma comunicação melhor. A gente tenta se comunicar melhor, né? Sim. Cara, falou meu nome. Cara, eu tô todo arrepiado. E a gente, cara, foi impressionante, cara. A comunicação que ela falou pra gente, assim, ó. Pouco, né? Ela falando daquele espantalho, espantalho da encruzilhada. Ela falou, olha pra cima também na árvore. Então. Cara, será que a câmera pegou na cama? Não sei, Tiago. Vamos ver depois. Galera, a gente vai encerrar por aqui. Comenta aí, pessoal. Se vocês querem que a gente volte. Comenta aí se vocês querem que a gente volte. Se vocês entendem alguma coisa a mais que a gente não entendeu. Deixa nos comentários aí que eu vou estar vendo o comentário todo mundo. Tiago, deixa eu já aproveitar e falar que tem muita gente perguntando da camiseta no meu Instagram. Gente, quem quiser a camiseta do canal, corre lá no canal, no Instagram. Tiago Furacão Online. Esse é o Instagram de venda. E depois vocês vão lá no nosso segundo canal também, Casal Furacão. Amor, vamos que a gente já tá longe de casa, cara. Cara, mas o local aqui é impressionante. É muito, velho. Eu quero vir investigar mais esse local. Não, a gente volta outro dia, cara. Amor, vamos que a gente já tá longe de casa.